Abertura 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 Música É um pouco da vida Falta minha mãe Abertura Abertura Fla Segura o braço, menino! Aqui é carnaval, menino! É empreendedor, menino! Fora! Bora cair, menino! Vai ser alunido, mano! Vou! Eu vou depender do carro, eu vou depender do carro, eu vou depender do carro! Ei, ei, ei! Menino, vai! Vou depender do carro, se não fica, a casa cai! Menino, vai! Eu vou depender do carro, se não fica, a casa cai! Segura o braço, menino! Segura o braço, menino! A CIDADE NO BRASIL E a gente canta mais E a gente kanta mais E gravar teachings E a gente canta mais E as outras não coisas E as nossas geradas Tente a mirada em meu coração Ilusão, ilusão A vida que desatacou meu, seu menino Eu estava perendo, foi meu destino O melhor do céu, por alguém que não me amou Por um ilusão, sem ação O outro morou Quem vive de passada é você Carregueira que anda pra casa Se não deu valor O cara que vai me dar Se não for, se não for, se não for, se não for Euholm quem está caindo você Essa é a minha Watts Eurrro, se não for, se não for Se não for, se não for, se não for Se não for, se não for Eu vou matar os representing Eu sou underscore, mas euknow Euisé um comentário Eu tenho uma corda, mas eu sou o favor do meu papai Vá! Fiquei em bala do papai, não consigo esquecer, papai Se você está... Fiquei em bala do papai, não consigo esquecer, papai Se você está... Fiquei em bala do papai, não consigo esquecer, papai Ai, meu Deus! Só o papai 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 Obrigado! Vem me encostou, jogando o dia pra cima, não me engano! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu tenho um segundo, segundo e terça E quarta-feira, porque eu não tive dada pra tocar na Copa E era no Ceará O prefeito encontrado pra tocar em quarta-feira O maior carnaval do Ceará também Quarta-feira não vai ter... É que não consegui Que sons no Brasil Que sons no Brasil Care go pague Ué, caia! O very place, ué, caia! Se o gabadero いう the problems A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL